Viva! Iniciamos esta emissão do PSD-TV com o jantar que assinalou a assinatura formal da coligação PSD-CDS para as próximas legislativas. A cerimónia decorreu em Guimarães no passado sábado e contou com a presença dos líderes dos dois partidos, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Na intervenção do presidente do PSD, ficou bem patente a diferença entre a responsabilidade da atual maioria e o discurso das promessas e das ilusões da oposição. As pessoas sabem com o que podem contar da nossa parte. Com responsabilidade, com prudência, com exigência. É desta massa que será feita a recuperação do nosso país. E ao contrário do que se diz, que parece que este governo não consegue governar sem a Troika, e que Troika ele é, mesmo sem a Troika cá, apetece dizer nós não precisamos da Troika para fazer o que é preciso. Mas houve quem anos a fio não fizesse o que era preciso e tivesse de chamar a Troika para que os portugueses pudessem ter mais confiança em Portugal. O presidente do PSD realçou ainda as provas dadas aos portugueses pela atual coligação nos últimos quatro anos e o sentido patriótico e demissão que a move. O CDS-PP e o PSD poderiam ter perfeitamente aguardado pelo resultado das eleições e renovado, então, a sua confiança num governo conjunto. Mas se o tivessem feito, teriam dito aos portugueses que não valorizam o suficiente a estabilidade política e a governabilidade do país. A finalizar, Pedro Passa Escolha apontou o caminho do futuro. O que está em jogo agora é muito fácil de perceber. É saber se queremos construir alguma coisa de positivo em cima daquilo que já alcançámos ou se queremos voltar ao tempo da incerteza e da dúvida. Ouvindo hoje aquilo que, no essencial, os nossos opositores prometem ao país, eu tenho a convicção de que, mais do que nunca, o rumo que temos seguido é o rumo que deve ser prosseguido. Refira-se ainda que o jantar na Cidade Verde definiu destacados membros dos principais órgãos dos dois partidos num momento emocional e marcado pela unidade de objetivos. Numa semana marcada pela visita de uma delegação do PSD à Angola, composta por Marco António Costa, José Matos Rosa, Fernando Ruas e Carlos Páscoa. Tendo em vista o estreitamento das relações institucionais e políticas com o MPLA, o destaque vai para mais um debate quinzenal da Assembleia da República. Neste encontro entre o Governo e os grupos parlamentares, o debate foi marcado pelo tema da previsibilidade. Sr. Deputado Ferro Rodrigues, eu fico muitíssimo satisfeito que o Sr. Deputado me achar muito previsível. Eu prefiro, sinceramente, ser muito previsível do que regressar aos tempos da imprevisibilidade e da insisteza. Refutando as críticas sobre a atuação do Governo, o Primeiro-Ministro relembrou ao líder parlamentar do PS as opções que nos últimos 20 anos conduziram Portugal à situação vivida em 2011 e às debilidades das opções socialistas. O caminho que nós não precisamos de ter é o caminho que os senhores propõem. E que, tanto quanto me quis parecer, mas enfim, esse é um processo ainda em desenvolvimento que não está concluído. Mas do que percebi hoje, é um caminho que aponta como prioridade o que falhou na estratégia económica em Portugal nos últimos 20 anos, maiormente sob a liderança socialista. um desenvolvimento económico liderado pelo consumo e pelo aumento artificial do rendimento disponível que há de ter sempre por contraparte. Ou o aumento dos impostos, ou as transferências do Orçamento de Estado provocando déficit e impostos no futuro, ou dívida em qualquer circunstância paga pelos impostos dos portugueses. Portanto, Sr. Deputado, o que nós não precisamos é de percorrer o caminho que os senhores deputados têm vindo a propor a Portugal. Na passada sexta-feira, realizou-se mais uma conferência organizada pela secção de Vila Franca de Xira, subordinada ao tema O Partido na Oposição em Contexto Conselhivo. Participaram o vice-presidente do PSD, Carlos Carreiras, o antigo líder do partido, Marcelo Rebelo de Sousa, e a presidente do Conselhia, Odete Silva. Uma nova ambição para Portugal, jantar da coligação que assinala o primeiro aniversário da saída da Troika em Guimarães, é a machete do povo livre. Os outros destaques do jornal do PSD vão para o presidente, política de imigração mais aberta, e o Parlamento reforçar os bons resultados no turismo. E por hoje é tudo. Tenha uma ótima semana.